E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia aí pra vocês ficarem bem informados. Hoje pela manhã, Poliana Rocha, esposa de Leonardo, recebe a notícia de morte e lamenta a perda. Olha só, vamos entender tudo o que aconteceu aí, tá bom? Quem segue Poliana Rocha, esposa de Leonardo, nas redes sociais, deve ter visto um post na qual a famosa lamenta a morte de um grande amigo. A jornalista publicou uma imagem ao lado do homem e de Zé Felipe e fez um textão de despedida. Você foi morar com o papai do céu, você virou uma estrelinha tão linda que nunca me cansarei de olhar. Obrigada de coração por tudo que fez pelo meu filho. Olha só, serei eternamente grata, descansa em paz, disse Poliana Rocha. O próprio rapaz também fez uma sequência de stories, lamentando a perda. Bastante abalado e com a aparência triste, Zé Felipe deixou sua homenagem e falou com carinho também dessa pessoa. Hoje a gente perdeu um cara muito importante e especial, um cara que está com a gente desde o comecinho de nossa carreira. Meu pedido é que Deus possa confortar a família dele e que possa receber muito amor aí de cima. Completou o filho de Poliana Rocha. Pelo visto, a notícia pegou todos de surpresa. Pois é, a pessoa que estamos falando aqui é Leão Fernando, muito amigo de longa data da esposa de Leonardo. Olha aí, galerinha, mais uma notícia triste que deixou o mundo dos famosos muito preocupados. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as notícias de última hora. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.